O plantão de domingo para segunda foi um plantão tranquilo, tivemos poucos fragrantes aqui na cidade. Estou aqui com o doutor Emerson Gardenal. Doutor, o plantão foi um pouquinho ameno nessa noite comparando aos outros. Sim, esse plantão foi bastante tranquilo, deu uma ocorrência só de tráfico de entorpecentes, onde a guarda municipal, guarda civil municipal, patrulhando as imediações lá da rua Bogotá com a travessa esplanada, localizou um indivíduo lá com algumas pedras de crack e porções de cocaína. Ao total foram 24 pedras de crack, 22 de cocaína e duas porções de maconha e dinheiro. Aí conduziu o indivíduo para a delegacia e eu ratifiquei a voz de prisão mandando ele para a cadeia. E do mais foi um plantão bem tranquilo. O que chamou a atenção foi no sábado, durante o dia, um rapaz foi pego portando uma peça de picanha de um supermercado dentro do capacete. Isso, esse flagrante é até meio complicado você explicar ele. Por quê? Você prender um indivíduo que está furtando carne, é complicado numa situação, mas o sujeito não seria um furto famélico, não seria uma situação para você justificar um estado de necessidade? Em algumas situações seria possível você justificar esse estado de necessidade, mas nessa, nesse caso não. Por quê? Porque esse indivíduo já tinha ingressado nesse local, nesse supermercado, no dia anterior, e subtraído carne. Então, nas investigações, concluiu-se que ele estava trocando carne por ser viciado com droga. Então, ele estava usando desse subterfúgio exatamente para conseguir droga. Então, por isso que foi atuado em flagrante. Mas no interrogatório ele alegou que ele estava com fome, por isso que ele havia subtraído a carne. Nesse caso ali acabou sendo preso, né? Sim, foi preso em flagrante por furto simples e foi arbitrado fiança de mil reais para ele.